Oi gente, tudo bem com vocês? Aproveitando que estamos em quarentena, eu decidi trazer aqui pra vocês as séries que eu tenho assistido mais no momento e que eu tô tipo assim, viciada. Eu coloquei aqui no título que são cinco, mas tem uma dica extra que eu vou falar lá no final. Então assiste até o final pra ver todas as dicas. Antes de mais nada, já deixa o joinha do amor aqui, e se inscreve também se ainda não é inscrito, tá? Agora chega de papo e bora pra primeira dica. Começando pela mais recente, gente. Terminei de assistir essa série semana passada e foi assim, maratonei eu acho que em quatro dias, três dias, assim, de tão boa que é. As Telefonistas. É uma série, gente, que ela acontece no final da década de 20. Tá aí um tipo de filme de série que, novela inclusive, que eu não consigo me apegar. E dessa vez eu comecei a assistir. Tentei o primeiro episódio, tentei o segundo, e aí, gente, começou a engrenar, comecei a me apaixonar pela série. Foi aquele negócio que eu não consegui desgrudar enquanto eu não maratonei tudo. Inclusive, essa é uma série daquelas que eu via, capinha lá na Netflix, e eu só passava, assim, não me interessava. E aí, como eu tava procurando uma série pra assistir, eu estava órfão de séries, e aí eu cliquei, decidi começar a assistir, e estou aqui dando a dica pra vocês, porque é muito maravilhosa. Tem uma seleção pra telefonistas, e aí a personagem principal, ela entra nessa seleção por conta de um acordo dela. Sem muitos spoilers, vou tentar explicar sem deixar muito explícito, né, os spoilers aqui. Mas ela entra nessa seleção, e aí ela é selecionada como telefonista, e aí ela acaba que encontra ali algumas amigas. Cada uma tem um estilo de vida diferente, mas todas começam a lutar pela mesma causa. Inclusive, é um assunto, assim, bem atual, né? Então, elas lutam pelo feminismo, pela independência da mulher. Claro, né, dentro da série tem muito amor, tem muita briga, tem muitos casos policiais, tem muita aventura, tem muito tudo, gente. É, assim, apaixonante. E ela tem cinco temporadas. Quinta temporada é a última, porém, foram liberados cinco primeiros episódios. E os cinco últimos episódios vão ser liberados só em setembro desse ano. Graças a Deus. E é uma série espanhola. Inclusive, eu vou falar algumas que também são séries espanholas, e que eu tô apaixonada. Então, bora pra segunda dica aqui. Vis a vis. Gente, eu comecei a assistir essa série. Na verdade, o Igor começou a assistir primeiro. E aí, eu comecei a assistir alguns episódios com ele. Ele acabou parando de assistir, e eu continuei. E eu fiquei, assim, viciada na série. Inclusive, uma das personagens, a personagem principal, a Macarena, a atriz faz parte também das telefonistas. Então, a série acontece toda ali em volta da vida da Macarena, que é a personagem principal. Então, ela acaba ali se envolvendo com o chefe dela, o chefe dela tem algumas coisas ilegais e tal. E aí, ela acaba presa por conta disso, né? E ela tem uma fiança de um milhão de euros pra poder sair da prisão. E aí, começou a envolver a família dela, mudou todo o rumo da história da família dela. Inclusive, das novas amigas e inimigas que ela fez dentro da prisão. Então, são quatro temporadas cheias de aventura, de choro, de alegria, de tristeza. E no final da quarta temporada, tem um resumão, assim, de tudo que aconteceu com as personagens principais. Porém, a gente foi presenteado com a sequência de Vis a Vis. Então, já começou na Fox, Vis a Vis, Oasis. E aí, provavelmente, também vai pro Netflix. Eu estou, tipo, sobra ansiosa pra começar a assistir. Gente, vale a pena. A terceira dica também é uma série espanhola, La Casa de Papel. Tá aí o tipo de série que eu achei que nunca tivesse vontade de assistir. Na verdade, não tive nos dois primeiros anos que a série foi lançada. Não tive vontade de assistir, porque eu achei que não tinha nada a ver comigo, com o meu gosto, pras séries. Mas aí, em um determinado dia, na verdade, quando lançou a terceira temporada, eu falei, vou assistir. E aí, eu comecei a assistir, gente. Fiquei apaixonada, viciada. Não conseguia parar de assistir. E aquele negócio, a gente se apega aos personagens. E aí, a história principal ali é de um grupo de pessoas desconhecidas que se reúnem ali pra seguir o plano do professor pra fazer o assalto da história à Casa da Moeda da Espanha. Gente, é muito, assim, coisa de louco. E aí, nesse meio tempo, né, vai acontecendo muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas que eu não vou falar pra não dar spoilers. Inclusive, temos a quarta temporada novinha do Netflix. Então, se você ainda não assistiu nada, assiste no começo, porque na terceira temporada tem uma reviravolta. E aí, teremos continuação, né, quinta temporada de La Casa de Papel, em breve. E, se Deus quiser, teremos esse vício aí por mais um tempinho. O legal é que o nome dos participantes ali são nomes de idades. Mas é muito engraçado, tipo, Rio, Tóquio, Berlim, Nairobi. Inclusive, Nairobi, a atriz também faz parte de vis-a-vis. Então, assim, tipo, uma série que acaba que inclui a outra e você consegue matar a saudade ali das atrizes, dos atores, enfim, dos personagens. Fica até o final, porque tem uma sexta dica, hein? Quarta dica é You. Gente, essa série é muito louca. Ela é baseada na vida do Joe. E o Joey é um rapaz simples, só que não. E aí, ele começa a se apaixonar por uma de suas clans, né? De onde ele trabalha. E ele se apaixona pela tech. E aí, gente, ele começa a ficar obcecado por ela. Muito apaixonado dessa paixão. Surge essa obsessão, essa obsessão muito louca. E aí, ele começa a fazer coisas irreais, assim, sabe? Coisas pra ter ela só pra ele. E nada mais pode atrapalhar isso. Então, é uma série de tipo psicopatia. Então, se você curte esse tipo de série, gente, vale a pena. Inclusive, a segunda temporada tá, tipo assim, muito chocante. E pelo que eu entendi, vai ter continuação, que é o que a gente mais quer. Gente, vale super a pena mesmo assistir. A quinta série é uma das mais leves e fofinhas e apaixonantes que eu já assisti. The Good Witch, que é A Bruxa Boa. Então, ela acontece na cidade de Middleton e é numa cidade normal, num ambiente normal de casa-cidade. E aí, conta a história da Cassie e da sua filha. E a Cassie, ela tem alguns dons especiais de bruxaria, mas pro lado bom. Ela tem uma loja de coisinhas, assim, várias coisinhas de decoração, enfim. Várias coisinhas aleatórias. E aí, ela também é a médica da cidade, a médica natureba da cidade. Então, ela é viúva e aí, nesse meio tempo, muda pra cidade um médico com seu filho. E aí, o filho dele é meio rebeldezinho, assim. Então, tem uns atritos, aí depois vem a ex-mulher dele. Enfim, então, a história acontece ali nesse... ao redor. E como ela é a médica natureba e ele é o médico por ciência, por formação, por acaso, o consultório dele ficou ao lado da loja dela. Então, eles começaram a ter uns atritos ali no começo. E aí, vão se entendendo. E depois tem mais briga. E aí, vão se entendendo. Então, essa é uma série que eu ainda estou assistindo. E, realmente, gente, eu estou encantada. Eu não me recordo bem se são cinco ou seis temporadas. Eu acho que são seis. E eu estou, tipo, apaixonada assistindo bem aos pouquinhos, porque é um tipo de série que eu não quero que acabe. Porque é um tipo de série muito fofinha, que faz, assim, totalmente o meu estilo. Como prometido, tem a última dica, gente. Na verdade, não é uma série. É um reality. The Circle. Gente, eu fiquei apaixonada por isso. Eu fiquei viciadíssima. E aí, gente, muitas pessoas me indicaram, né? E falaram, ah, você já assistiu? Você já assistiu? Eu falaram, não, não assisti. E é daquele tipo, assim como foi com telefonistas. Eu via lá nas capinhas e passava. Nunca cliquei. E aí, como muitas pessoas me indicaram, eu falei, vou assistir. Comecei a assistir. Então, The Circle é uma rede social que utiliza o comando de voz. Então, os participantes conseguem digitar, mandar mensagem, mandar foto, enfim. Tudo isso como uma rede social normal, só que por comando de voz. E aí, cada um fica num apartamento, inclusive, gente, os apartamentos são lindos, as decorações são, assim, apaixonantes. E aí, cada um deles cria um personagem ou é ele mesmo. Então, pode ser fake ou não. E aí, eles criam essa rede social, cada um com foto de perfil, status, enfim. E aí, o jogo vai acontecendo, eles vão interagindo entre si. E aí, tem aquela história de influencer, daí o influencer consegue bloquear o participante, daí ele é eliminado. Enfim, gente, é muito, 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 muito viciante. Sério, você vai começar a assistir e vai conseguir mais parar. Tanto que eu assisti o brasileiro, o americano e o francês. Inclusive, o francês, eu assisti o francês. Claro que, com legenda, mas eu assisti o francês, gente. É muito, tipo, incrível. E eu já vou dar um spoiler aqui. Pra mim, dos três, o melhor foi o francês. Gostaram das diquinhas de séries? Me conta aqui embaixo, nos comentários. Se você já assistiu alguma dessas aqui que eu trouxe pra vocês. E qual que você tem assistido no momento, que eu vou amar saber. Aí, aproveita e indica o vídeo pra suas amigas, seus familiares e pra todo mundo começar a maratonar séries. Pra poder passar esse tempo de quarentena aí com mais tranquilidade e diversão. Já deixa o joinha do amor pra eu ficar muito feliz. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve também pra eu ficar ainda mais feliz. Então, você é por aqui, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!